E após uma reivindicação da classe, os mototaxistas de Trisela do Vale hoje estão recebendo mais um adereço de identificação totalmente gratuito. É o adesivo para as motos dos mototaxistas que compreendem a cidade de Trisela do Vale com o mesmo número do colete que está sendo colocado aqui no adesivo de suas motos. Nós viemos acompanhar de perto e mostrar para você como está sendo feito esse trabalho aqui em Trisela do Vale. Vai ser bom, agora que o cara está diferenciado da moto qualificada e da moto que não é qualificada. Agora ficou mais melhor, tudo adesivadinho, ficou mais bonitinho. Ficou bom agora do cara trabalhar também. Tomara também que eles façam as partes dele. Nós estamos qualificando todas as motinhas e eles fazem as partes dele agora. A fiscalização está boa. Vai ficar mais melhorzinho para nós trabalhar. O que você acha de uma iniciativa como essa de adesivar as motos e vocês não terem custo nenhum. É muito bom, né? O prefeito Fred Maia também dá uma força bacana para a gente. Ele disse que vai dar ajuda para emplacar a moto, a placa vermelha. Está prefeito bom e ele é um dos bons prefeitos. Está fazendo a parte dele. Está fazendo a parte dele. Essa aqui já é mais uma reivindicação feita pela classe, realizada pela gestão. O prefeito Fred Maia, numa reunião, tinha dito a eles que ele ia mandar confeccionar os adesivos e iria padronizar todos os mototaxistas de 3D do vago. Então, já mais uma reivindicação da classe sendo realizada pela administração do prefeito Fred Maia. Esse trabalho é importante também para que nenhum mototaxista acabe pegando uma moto emprestada, de outro, e fique até a organização melhor, já que o número do colete é o mesmo número do adesivo. Para nós que vamos fiscalizar, os guardas e as pessoas que irão fiscalizar essa classe, fica mais fácil para a gente. Porque no momento que a gente vê uma pessoa usando um colete, mesmo que seja um colete verde, que não estiver adesivado, ele vai ser atuado, nós vamos parar, vamos conversar, vamos ver o que foi que aconteceu. E qualquer coisa, se tiver irregularidade, nós vamos trazer conduzido aqui para o DMT. Alisson, esse adesivo teve algum tipo de custo para o mototaxista que veio até aqui adesivar? E essa adesivação será somente hoje? Não, a adesivação vai ser a partir de hoje até o dia 6. Foi o que nós divulgamos na classe, no grupo dos mototaxistas. E o adesivo é gratuito. Tanto o adesivo como o Alvará, o prefeito, os dois anos que nós estamos trabalhando, os dois anos ele doou o Alvará e os adesivos também foi a doação do prefeito Fred Maia para a classe mototaxista. Deixa o convite também para quem ainda não veio se regularizar para que venha até aqui a DMT. Realmente vamos estender essa oportunidade e todos os mototaxistas de Trinidad do Vale que se compareçam de hoje até o dia 6 aqui no DMT para se regularizar, para adesivar a sua moto. Porque após o dia 6 nós iremos começar a fiscalizar e intensificar a fiscalização. E o mototaxista de Trinidad do Vale que não estiver padronizado será conduzido para o DMT. É, eu estive na reunião e o que eles estavam pedindo é a organização da classe. E eu não poderia deixar de dar apoio a essa organização porque faz parte do sucesso de toda a classe. E uma das coisas que eles pediram era padronização, até para facilitar as pessoas que querem se beneficiar desse transporte. Então eu creio que faz parte da organização e quem vai ganhar é a classe por estar organizada e a população também por ter segurança em quem está pegando o seu tipo de transporte direitinho. Obrigado.